A polícia militar apresentou aqui o Fábio Júlio Ferreira de Moraes, 30 anos. Ele disse que é morador de Pindaré Mirim e ele está aqui suspeito de ter roubado uma bateria. Só que ele disse que não roubou essa bateria. Ele encontrou essa bateria, não foi Fábio? No lixo. Encontrou no lixo? No lixo. Ia vender? Para comprar comida. E aí acabou dando errado? É, que um denunciou e disse que eu estava roubando, que eu queria saber quem foi. O boletim de ocorrência diz que o Fábio Júlio roubou a bateria. O Fábio Júlio disse que não roubou, encontrou e ia vender para comer. Porém, o Fábio Júlio é conhecido em Pindaré Mirim como Michael Jackson Coulver. Isso. Falei sua língua. Michael Jackson diz que canta, dança, tem vários outros talentos. Ele quer sair daqui da cadeia para trabalhar e para expor também o seu talento de Michael Jackson. Não é isso, Fábio Júlio? Isso, meu amor. Cante para nós aí, cante para nós, Michael Jackson. É a dancinha que eu estava fazendo agora, vamos lá, dançando, vamos lá. Eu faço assim, meu pai me ensinou. Olha só, rapaz. Fábio Júlio. Michael Jackson não morreu. Não, não morreu nada, está com mais de 15 anos. Aqui você é fã do Michael Jackson? Fã na arte desde criança. Desde criança? É usuário de droga? Ah, parei só. Parece que está ficando é doido, que eu estou falando. Qual é a hora que parei? É? Agora só o Michael Jackson Coulver? Não, só eu mesmo, Júlio doido. Júlio doido. E depois que sair daqui... Eu vou seguir minha vida. Seguir a vida, trabalhando. O que eu sempre fiz. Não, você é Júlio doido mesmo. Júlio doido? É, meu apelido. E para finalizar, uma música aí do Michael Jackson, uma música marcante. Vamos lá. I never say goodbye. I never say hello. I never say goodbye. I learn enough my life. Simbora, seu Eduardo Gomes, do Piauí. Alô, Dona Isara. Lá de Maranhão. Aqui, manda até alô, né? Está aqui, Michael Jackson Coulver. Abio Júlio aqui, foi preso. Suspeito de ter roubado a bateria. Ele quer sair daqui para levar a vida dele de boa lá em Pindaramirim. Enquanto isso, está aqui à disposição da justiça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma